E já conto como? Com o servidor chinês atualizado, chegou a Ares aqui e novos eventos também. Então nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês esses novos eventos e fazer aquele all-in das PokerGames que eu sempre tenho aqui no servidor chinês pra ver se a Deus vai aparecer na minha conta ou não. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do NexanxiaWake. Então, bora lá! Vamos conferir os banners. Então esse banner aqui eu nem sei o que ele tá escrito, pra falar a verdade. Temos aqui um de 10 Summons diários grátis, né? Que só vem no servidor global normalmente no aniversário. Aqui no servidor chinês normalmente vem em umas 3 vezes por ano. Normalmente quando vem os SSX é quando costuma aparecer esse evento aqui. Temos o banner da Ares, né? Tá muito estilosa pra variar. E acabou, a Ares já está aqui na telinha. Mas antes que a gente gaste todas as nossas geminhas aqui na Ares, vamos conferir aqui os eventos, né? Então temos um evento ou outro aqui novo. Temos aí a skin da Ares. Apareceu agora aqui pra mim. Vamos ver se eu vou pegar a personagem sem a skin igual eu tenho aqui da Serafina. Ah não, até que eu tenho a Serafina aqui. Não, eu tenho a Serafina. Veio boa? Não veio boa. Mas já que a Ares chegou, vamos conferir então aqui a skin dela, né? O visual dela em game, como que é também. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui. Ó, chegou a skin da June também, cara. Agora que eu reparei. Chegou a skin da June. Agora que apareceu, que ontem à noite eu entrei e não tinha chegado. Chegou depois. Então a skin da Ares está muito show. Ó, o cabelo dela flutua e tal. Muito estiloso. Ó, clicando nela aqui. Cai golden showers nela. E é uma skin de base 15. Então muito top, muito top. Eu gostei demais aqui do visual da skin dela. Tá bem animado. A maçã tá bem bonitinha lá. Até a maçã ganhou a skin, galera. Até a maçã ganhou a skin. Aqui a galera empolgou mesmo. Ela tá um pouco meio grega, né? Aqui no visual dela, pelo que parece. Agora a June. A June tá lindona. Cara, olha essa June, velho. Essa aqui é do ano novo chinês, né? Predominante aí vermelho, branco ou preto. E é a paleta de cores do ano novo chinês. Embora a skin da Ares também tem a paleta de cores do ano novo chinês. Mas ela não está vestida como chinesa e tal que a June já tá. A skin da June é base 10. E é isso, né? Eu não vi ainda o evento que está dando aí a June no momento pra gente. Deixa eu ver se tá na medalha do lutador. A medalha do lutador aqui tá o card. Então já fica aí talvez um spoiler. Que a próxima skin vai ser do card. E também poderá vir com a medalha do lutador. Eu acho que não. Porque o card deve chegar semana que vem no servidor global. Não, semana que vem não. Daqui a duas semanas ainda no servidor global. Beleza. Então essas foram as duas primeiras novidades. Vamos conferir agora os outros eventos. Esse evento aqui, se eu não me engano. Vamos ver o que é. É nada. Ah, é peito in, né? É evento peito in. Então aquele que eu falei que eu não sei o que era. É peito in. Esse aqui é dos 10 cheiros sumos grátis, né? O próximo aqui é o... Ah, não. Esse aqui é do texto. Deixa eu ver. Clicando aqui vai na... É peito in também. Enfim, né? Ah, o servidor chinês tá querendo faturar. Roda da infortuna. Vamos testar aqui a minha sorte. Nossa. Que delícia que veio montar a estelar. Ó, pô. Sem diamantes é bom. Sem diamantes é bom. Esse daqui, vamos ver. Ó, esse eu não sei o que que é. Eu não cliquei nele pra... Sei lá, depois você clica que você começa o evento aí da Zika. Ah, é o miliflopado, né? Ó, vamos ver se vai dar pra lutar aqui. Esse aqui é o miliflopado que a gente enfrentou o Kiki com o skin. Ainda podia ter lançado essa skin do Kiki, né? Skin mó bonitinho do Kiki. Já tem ele aí no game. Só falta mesmo fazer o lançamento do seu skin. Então vamos lá. Vamos ver se vai tá com a mesma mecânica. Ó, tá diferente. Agora ele veio de cor diferente, cara. Vamos lá. Ele tava vermelho, agora ele tá azulzinho. Ó, vou deixar no automático aqui e ver o que que vai acontecer. Vê se vai apresentar alguma skill dele. Aqui, ó. Aqui é ele gerando energia, pelo que parece. Só que aqui, essa é a animação dele gerando energia, mas... Aqui tá fazendo outra coisa. Tá recebendo algum buff. Parece que não sei se é a imunidade desse buff. Esqueci qual que é esse buff. Será que o meu Sukyo vai conseguir tankar? Acho que o Sukyo não vai conseguir tankar, não, hein? Olha que isso, cara. Que que... Que que os Kiki fizeram comigo? Que loucura. Fizeram virar foguetinho, velho. Pô, animação top, velho. Gostei, gostei. Pô, foi de barro aqui, ó. O Seiya. Foi de barro o Seiya. Eu só espero que esse evento ele não venha como um PVP melee, né? Ele pode vir como evento de atualização, mas com um PVP melee, eu espero que ele não venha, né? Pô, eles são muito tank. Olha, ele tá com os fogos de artifício na gente. Ó, virou ali o Sukyo. Acabou o meu dano, né? O Sukyo virou. Nossa, show, cara. Ah, ele virou depois o... Saiu o... Como é que fala? Um ataque dele. Agora ele virou tipo um copo, mas não um copo. Uma dinamite, sei lá. Eu não vou vencer. Eu não sei se vai contabilizar dano causado no inimigo, mas ele tem PV, né? Então não seria dano causado. Isso causando dano até legal, viu? A Marinho pelo menos tá conseguindo até curar, né? Pô, ele tá com o PV... Olha só, o PV do Sukyo meu tá lá embaixo e mesmo assim ele não está conseguindo causar muito dano no inimigo. Olha só o tanto de ataque que o Sukyo tá fazendo, viu? Ó, dois viraram o copo agora. Ó, foi de base, foi de base. Ih, vai sobrar só o Sukyo. Vamos lá, Sukyo. Vamos lá, vamos vencer, vamos vencer. Eu não sei também se é só por participação que... Que vamos ganhar aqui. Deixa eu focar nesse daqui, que esse daqui já tá sendo eliminado, caso eu consiga atacar novamente, né? Ó, o Cosmo, parece que nem tá ativando o Cosmo Lendário. Opa, faltou mais um ataque, hein? É, parece que agora ele não transforma mais o inimigo. Vamos lá, Sukyo. Ué, meu Sukyo não tá de Cosmo Lendário, não? É, ele tá de corrente, né? É, não ativa porque ele tá de corrente também, né? Ah, é, a chuva corrente agora, é, mas aí eu vou perder, vai ficar faltando nem um kickzinho, velho. Pô, podia recuperar a vida, hein, se ele recuperasse a vida. Mas foi quase, vamos ver. Ó, é de dano causado, ó. Tem dano causado, vai atirar ali 90% pelo que parece. E aqui os baús são, ó, fragmento, jamante. Então, se você tem compensação boa, não joga todo dia aqui, então eu não devo pegar, né? Então, vamos lá, esse aí é o primeiro evento, então, que poderá ser replicado no servidor global. Eu vou colocar um novo Mili Fake aí, mas... Ele veio já como Mili, mas eu espero que ele não repita como Mili no servidor global. O Sumos, né, que a gente vai fazer já já aqui, a restituição. Tem mais um evento aqui, ó, o evento do modo história, né, da Ares. Vamos ver, ficar aqui o modo história sem saber o que está acontecendo. Então, vamos teorizar o que está acontecendo também. Tá, será que é o Thanatos e o Hypnos jogando chaves no Lost Canvas? Olha, a PNG parece ela toda, né? Primeiro PNG que oferece as pernas, assim, gratuitamente da moça. Ela foi para o Campus Elysia, o senhor navegando? Isso mesmo. Onde está o Araia? Ela fica muito estranha, porque ela fica pequenininha comparada aos outros, né? Tá, então, uma Blana aqui. Parece que abre lá, tira o seu Rosário do pulso. Aí, ele usa a skill de Silenciado, de Virgem, para ela ficar caladinha. Mas ela dá um ataque exclusivo da animação, ela nem tem esse ataque. Que parece, inclusive, reciclado do Choro Divino, né? Parece uma lâmina do Choro Divino. Agora, ela veio da Comandante Pandora. A Blato, o Caidé com ela. E a Persephone sumiu, né? Que ela tinha que tocar uma ideia também com a Persephone, né? Porque a Persephone era para ser a nova vilã. Antes da Persephone virar vilã, ela já está virando vilã. Vai lançar o cometa na cara da Comandante. E é isso, ela está indo em todo canto, hein? Bem atrevida, né? Nossa Deusa Aérez. Ela está vendo a PNG dos outros. Os outros, tipo, pegam já na... Bem mais na metade do corpo. Olha, ela desfazia ali o GM. Deixa o Saga Maligno Puto. Ela deu um ataque para ele usar seu ataque passivo. Beleza, vamos começar aquela lutinha. Olha, esse cenário é novo. Nem lembro desse cenário. Que cenário top. Eles poderiam colocar esses cenários que a gente não usa mais nos duelos galácticos, né? Esse cara aí é top. Já atacou ali, ó. Replicando o que ele fez no modo história. Temos dois cometas. Os aliados dela são os deuses, né? Tirando o Acheron, tipo, o Acheron é aquele cara que faz a passagem para o encontro. De alguns deuses também. Então aqui a gente vai passar no automático. Apenas de contas a gente tem o Thanatos, né? Então, quando o Thanatos atacar, a gente vence. Tipo isso. Vai começar a cair ali os cometinhas. Pelo menos o Hypnos usou a cura aqui. O Hypnos odeia usar a cura. Não sei porquê. Caiu o cometa ali, ó. Show. E caiu o outro cometa de novo. Até que a Aery, se fosse uma estatística aqui, eu acho que ela passava o Thanatos, hein? Nossa, a animação ali toda bugadona. Mas ela deu uma poissada ali no Saga Maligno, que ele até se afastou. Eu gostei dessa aura vermelha saindo aqui do Saga Maligno. Isso aqui eu acho que não tem no global não, né? A capa dele tá rasgada. A PNG dele. Achei top. Avaliçou o cometa nele. Ele mandou outra dimensão. Se ele tava na outra dimensão, a cometa não era pra ter acertado ele, né? Isso aí foi... Força do roteiro. Pra Aery vencer. Ele tava em outro plano. Onde não existia cometa. Aí bugou. Eu acho que esse aí... Não, aí estamos a maçã dourada. Que virou um cometa. Aí ali apareceu a Saori vendo, né? Tipo assim, a nova ameaça está chegando. Onde Saga Maligno e a Saori estavam? Que eu não lembro disso, né? E a gente ganha a maçã dourada pra gente usar aqui na nossa troca, né? Aqui que é igual do global, né? Se tirar sem pôr. Temos aí as 12 casas. O evento que tá dando uma hora de graça aqui. Se logar 30 dias. Temos esse novo evento aqui. Deixa eu clicar aqui que é esse novo evento. Ah, é muito texto. Tá, temos recompensa do tesouro do Mili. 50 diamantes. Tá, vamos aqui. É o modo difícil. Parece que vai ser alguma coisa a ver com o drop de... De invasão, tá vendo? Parece que já foi de... Deixa eu ver o que é isso aqui. E se eu for sozinho? Deixa eu ir sozinho. Vamos ver o que vai acontecer. Será que é um cenário novo? Ou é alguma masmorra repetida? Ah, tá indo no altar. Não, não rola, não. Não, não é altar, não. Será que é uma nova masmorra? Que a gente vai ter que farmar pra pegar aquelas recompensas? Vamos dar uma olhada nisso. Agora me lembrou da dificuldade de passar o altar pela primeira vez. Mas, enfim. Eu acho que talvez possa ser um novo estilo de drop. Aqui, qualquer coisa eu falo pra vocês o que é isso no vídeo de atualização. Vou dar uma pesquisada aqui depois. Porque, né? A galera aqui não tá me ajudando também. E eu também não ajudo ninguém a passar aqui. Enfim, mas o lance é que teremos aí um novo lugar pra receber aquelas recompensas ali, né? Ó, deixa eu pegar aqui também. Deixa eu ver. Aqui tá brilhando de vermelho. Ó, temos aqui... Lembra as recompensas de enfrentar um boss, né? Ah, eu gastei 30 diamantes, né? Aqui. Aqui parece que é compartilhar. Vamos compartilhar. Compartilhar a imagem. Ver se quantos diamantes. Beleza. E é isso. Depois, você só tem que ver... Porque aqui tá pedindo, ó. Pra farmar aonde? Aqui tá pedindo pra farmar... É, aqui... Não sei realmente aqui. Eu não sei o que seria isso. Tem uns níveis aqui. Eu não sei se é o altar mesmo. Mas, enfim. Né? Talvez se a gente gastar alguns vigores ali, a gente possa ganhar essas recompensas adicionais. Mas, esse aí é o evento. Mas, quando chegar nos... É... Vou ver se eu jogo mais. Depois. E no vídeo de spoilers. Que eu devo postar aí sábado ou domingo. Eu comento mais com vocês. Beleza? Então, vamos agora terminar, né? O vídeo com aquela sumonação da deusa Aérea. Pra verificar se vai dar aquela vingada ou não. Essa apresentação dela. Que foi incrível. Pra quem não viu. A Tencente. Deu uma empolgada aqui. Olha só isso daqui. O embate do Saga Maligno versus Aérea. Mostrando aí todo o seu poder. E é uma animação grande. Parece que ela invocou os cometas do chão, né? Ele invocou lá no centro da terra. E... Coitado Saga Maliga. Agora tá com carinha de mar, né? Então, vamos dar os nossos 10 tiros de graça aqui. Infelizmente, eu tenho 133 tiros. Então, vamos ver o que acontece aí nesses 133 tiros. Ela vai vir aqui, ó. Ela vai vir um S. Que venha... Quem que eu gostaria que viesse? Yoga Dourado. DMDM. Obrigado. Não vou... Deixa eu... Fazer minha aposta aqui de 130 sumos. Pra ver minha restituição. Vou ganhar mais 10 sumos. Beleza. É, aqui eu não sei... Vou saber onde tá a constelação dela. Eu nunca acho a constelação, né? Então... A gente vai tentar... Ó, o peixe divino aqui, ó. Eu não tenho o Afrodite, né, velho? Nossa, se viesse aí o Afrodite divino... Ahn... Quem mais? Aí, outros divinos, acho que eu não tenho. O Elcidia, que eu também não tenho. Se já for acrescentado na pool, eu adoraria. Ó, veio a miséria... De apenas... Dois fragmentos. E nem um S. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê? Ó, o Sorrento. Não é unidade nova, né? Então, aí é triste. Vamos lá, Afrodite divino. Quero muito a Afrodite divino. O Elcid. Tem algum outro suporte que eu não tenho. Eu não lembro, gente. Obviamente, a Ares, né? Óbvio, né? Só o Shun, né? Só o Shun. Shun fake. Pô, os Cavaleiros, nego, vieram em peso nessa rotação, hein? Eu queria muito tirar esse Dato-Falante. Eu não sei tirar esse Dato-Falante do servidor chinês. Não sei nem se tem como tirar também. Pô, aí o negócio tá ficando punk, né? Não vai vir nada. Nada. Não vem nem fragmentos. Parece que eu nem tô dando tiro no Bunny, velho. Fala sério. Vamos brilhar? Vamos? Vamos brilhar? Ó, pelo menos eu tô dando tiro no Bunny. Tá certo, as gemas. Mas, ó, esse é o último. Tá doido? Tá achando que a gente tem gema infinita? Não, aqui é filita. Aqui não é servidor global que eu tô lotado de gemas e diamantes, não. Caramba, esse Afrodite Divino aqui tá muito... É do flop. Vamos mudar aqui de constelação. A gente vai no Baleia, né? Vamos ver se o Baleia aparece mais aí pra gente. Talvez entenda que a gente é Baleia e vai querer, né? Que a gente dá mais sumos também. Vamos lá. Não, infelizmente. De novo, não. Não parece nem nem play aqui, cara. Que loucura. Tá muito flopado e meio chaca. Não, chaca. Ninguém te usa mais, cara. Foi mal jogar isso aí na sua cara, mas ninguém te usa mais. Acho que ali vai aparecer o nem play em algum momento, mas vai ser o do chaca. Pô, mas esse... Normalmente, o servidor chinês, ele tem um drop mais favorável, né? Mas não dessa vez, porque a Ares já tá querendo causar discórdia no próprio sumo. Isso é foda. Ah, lembrando, já que a Ares entrou aqui, quer dizer que... Ela poderá estar na... Como é que se diz? Ela poderá estar na... Ai, que inferno. Esqueci a palavra. Nos duelos galácticos. Então, hoje eu vou procurar, encontrando o gameplay dela aí pra vocês também, tá? E assim, já fica aquele recado também, que a gente iniciou aí uma parceria essa semana com a Petoid aqui em cima, tá? Que é um aplicativo pra quem tiver, faz aí as suas recargas, tem até 25% de cashback. Então, já fica aquele merchan aí, se você ainda não tem um cashback tão top igual esse de 25%, dá uma moral. Link na descrição. Lá do APK pra você fazer aquele download também e também o vídeo tutorial de como baixar, beleza? Então, a gente tá fechando aí a parceria com a Petoid e você fazendo recargas por ela, né? No aplicativo, você vai dar uma comissão aqui pro canal, ajudando o Nenzinho aqui que perdeu, né? A outra parceria com a GT. Então, quem puder, agradeço muito essa moral sua, tá? Esse é a Petoid já foi patrocinador aí, né? De Lenda da Justiça, vou estar voltando aí com o Sansei Awakening, então, né? Você vai fazer recarga dentro do jogo, então, isso aí é muito bom também pra aquela segurança sua. Então, feito aí o momento merchan da Petoid, vamos finalizar aqui com a recarga do... Olha, com a recarga, com os últimos Summons, 17 Summons aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ó, 17 Summons e vamos ver se a Elis vai aparecer aqui no escudinho ou não pra gente. Vamos lá. Amarelo, poxa, veio o Afrodite errado, gente. Ah não, velho. O jogo tá querendo causar a escorte, mas veio o Afrodite errado, nada a ver com o Afrodite errado. Vamos lá, a última. Infelizmente não veio, nem fragmento tá vindo, né? 35 fragmentos e 150. Infelizmente não veio dessa vez. Mas é isso, isso aí foi todas as novidades do Servidor Chinês. Não, porque ainda a gente tem mais uma novidade, que é uma cena nova. Eles deram uma cena aqui pra mim. Deixa eu ver se eu acho a cena aqui. Aqui, ó, a cena nova, né? É um pouco roxo que ela tem aqui, né? Tem que decorar aqui o visual dela. Beleza, é a última. Então essa aí é a cena nova. Top, né? Ah, eu clico nisso aqui que muda a tela toda, né? Tudo nada a ver. Nossa, mas eu quero mostrar, gente. Não quer ganhar nada não. Eu, hein? Que inferno. Então, ó, o cenário da deusa Aéreis. Tem a árvore dela aqui no fundo. Mudou a musiquinha. E é isso. O que vocês acharam desse cenário? Deve, olha só, mudou também os ícones. Ficou bem da hora mostrar um dragãozinho aqui, ó. Segurando essa parte. Poxa, o cenário eu gostei. A música... A música eu não gostei, pra variar. É mais uma música que dá sono ao ouvir. Não deve dar pra vocês ouvirem aí. Mas, enfim. Parece uma coisa meio saxofone, sei lá. Não... Ah, órgão. Aqueles negócios... Parecendo piano, sei lá. Mas é bem... Bem relaxante mesmo a música, pra variar. Mas isso aí. O que vocês acharam desse cenário? Vocês curtiram? Não curtiram? Deve chegar... Não sei se vai chegar, mas eu acho que deve chegar aí. Em comemoração a... A chegada da Aéreis no global. A gente recebeu esse... Essa skin... Essa skin, não. Essa cena... De um evento de compartilhar. A gente compartilhava durante sete, oito dias. E cada dia a gente ganhava uma premiação. E no último dia vinha essa recompensa, tá? O evento aqui, infelizmente, ele já saiu. Mas é um evento de compartilhar diariamente e ganhar uma recompensa. Então, é isso, tá galera? Esse, então, foram as novidades dos servidores chinês. Comenta aí o que você achou. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Quem sabe pode ser aéreo de usuários galácticos. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho